Aqui no Senado, nós acabamos aqui de ter uma reunião da comissão especial que analisa aquela melhora provisória, 905, a chamada carteira verde e amarela, mas que na verdade é a carteira sem direitos, a carteira da escravidão, como eu já expliquei a vocês. Bem, nós conseguimos uma vitória parcial. Tive aqui o senador Paim, faz parte da comissão aqui pelo PT, deputado Paulo Pimenta, o senador Paulo Rocha. Nós tivemos uma vitória importante, nós adiamos a votação para a semana que vem. Essa medida provisória, ela termina 20 de abril. A nossa ideia é ver se ela caduca, ou seja, se ela perde o prazo para que não entre em validade. Porque é aquela medida que retira direito dos trabalhadores jovens, que serão admitidos no lugar de outros trabalhadores, que eles vão mandar embora, porque tem direito, segundo eles, a mais. Esses direitos são direitos históricos, décimo terceiro, um terço de férias. Além disso, nessa medida provisória, eles taxam o desempregado. Além disso, eles colocam obrigatoriedade no trabalho, aos domingos, para todos os trabalhadores e trabalhadoras. A medida é um horror. Ela liquida, ela faz uma nova reforma trabalhista, retirando direitos. É aquela ideia deles, que se retirar direito, segundo eles, vai gerar emprego, que é mentira. Então, o trabalhador fica com lucro, o patrão fica com lucro, e não vai empregar mais trabalhador, coisa nenhuma, porque a economia não cresce, a renda média não aumenta, os recursos não vão para o bolso dos trabalhadores. Então, pessoal, nós estamos resistindo, estamos na luta, semana que vem tem mais. Nós vamos dando notícia dessa medida provisória verde e amarela. E não se esqueçam, fora Bolsonaro, hein, dia 18, todo mundo nas ruas.